Na sequência aqui do nosso programa tem notícia triste na tela. Dividindo tela comigo está Raul Estanazio. Um jovem morreu afogado no Rio Piquiri neste fim de semana. Como é que aconteceu essa tragédia, Raul? Conta pra gente. Pois é, Parangas Buscas ainda continuam na intenção de encontrar o rapaz. Segundo que foi informado, o adolescente tem entre 14 e 15 anos e ontem ele estava com os familiares em um local bastante conhecido como Prainha, no Rio Piquiri entre as cidades de Francisco Alves e também Iporã. O local, inclusive Parangas, já é bem conhecido pelas tragédias, pelas fatalidades, pelos afogamentos registrados. O rapaz estava tomando banho no Rio Piquiri quando infelizmente acabou se afogando. Os bombeiros da cidade de Palotina primeiramente foram acionados, estiveram no local ontem domingo iniciaram as buscas, hoje, segunda-feira, as buscas tiveram início novamente e os bombeiros de Palotina contam com o apoio também dos bombeiros da cidade de Omoarama. Até o momento, infelizmente, o rapaz ainda não foi encontrado. Os familiares acompanham esse trabalho. As buscas devem continuar até as 18 horas, ou seja, até as 6 horas da tarde de hoje, segunda-feira. Caso o rapaz ainda não seja encontrado, amanhã, terça-feira, logo nas primeiras horas da manhã, as buscas terão início novamente. O local é de difícil acesso, é bem profundo, a água turva, o que acaba dificultando o trabalho das equipes. Paranga.